ó João vamos começar a encher aquele degrau agora viu a máquina tá lá rodando o cemento aquele degrau que tá aquela é armação né que colocaram e faltava encher a máquina tá lá para encher viu e o nido já tá trabalhando ali naquela parte vai começar também esse degrau daqui ó perguntei a ele que vai começar a fazer esse degrau aqui também tranquilo viu isso aí ó